O movimento Escola Sem Partido existe há 13 anos e tem ganhado os plenários brasileiros. A ideia surgiu como uma reação às práticas que os adeptos consideram como doutrinação nas escolas. A proposta pede que os estudantes sejam educados de acordo com as convicções dos pais, que o poder público não se envolva na orientação sexual dos alunos e permite que escolas confeccionais apliquem o ensino religioso. Agora, a discussão chegou à ponta grossa. Isto porque o vereador Vinícius Camargo protocolou um projeto com o tema. Eu presenciei, quando eu estudava, algumas situações bem constrangedoras, principalmente para o lado religioso, mas também essa questão da parte da área da doutrinação. Então, outras pessoas trouxeram para mim essas situações que foram difíceis, mesmo de um papel que não é do professor dentro da escola. Então, atento a isso e aos acontecimentos que a gente tem presenciado, surgiu essa ideia aí já de um projeto que está desde 2003 sendo discutido e a gente decidiu tomar essa iniciativa. A proposta é de que seja fixado na parede das salas de aula um cartaz com os deveres do professor. Entre eles estão que o profissional não pode se aproveitar da amizade com os alunos para promover interesses próprios de cunho político, religioso ou moral. Existem questões que, no nosso ver, que é a questão moral, religiosa, ideológica, que é muito delicado. E isso é um papel que a família tem que exercer dentro da decisão e da escolha das crianças e dos adolescentes. Polêmico o projeto de vídeo-opiniões. Para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que representa os professores, se aprovada, a lei vai limitar o trabalho da categoria. Todo e qualquer projeto que tenha por objetivo criar obstáculos para o debate político, nós entendemos que ele é equivocado. Nós, inclusive, vamos no oposto disso. Nós entendemos que a política é inerente à sociedade democrática. Quanto mais se analisar e aprofundar o debate sobre a política, possivelmente nós iremos melhorar o sistema do nosso país. Para os juristas, a questão é inconstitucional. Isto porque quem pode determinar as bases e diretrizes curriculares da educação é o governo federal e não o município. Além disto, o medo da diversidade seria a base deste projeto. Ele, basicamente, é uma censura ao professor no plano nacional de educação. Ou seja, você vai mudar a lei de diretrizes e bases, que é um dever federal, em prol de uma convicção moral ou partidária dos legisladores municipais ou estaduais, de simplesmente tolher o direito à informação. E nesta corda, a bamba, o projeto ainda precisa ser discutido, até sair do banco dos vereadores. Para os bancos escolares, vão pelo menos seis meses. Neste período, a promessa é de audiências públicas, para que a sociedade opine sobre esta questão. Eu acho que é papel do pai, né? É bom que tem esses ensinamentos para o povo, para o pessoal. Eu acho que a escola tem que ensinar matemática, português, história. Ah, eu acho que sim, né? Porque as crianças já crescem sabendo em quem votar, em quem não votar, né? Então, eu acho que a escola tem que ensinar matemática, português, história.